Música Salve galera, tô com o Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal desta vez aqui ó Primeira gameplay de The Walking Dead, beleza? Cara, esse jogo aqui eu procurei e achei bem interessante, vamos ver se ele vai ser legal mesmo, tá? Primeira vez jogando aí ó, já salvei o jogo, tá? Enfie uma, ó o Daryl, enfie uma lâmina bem no meio do crânio deles, tá galera? Beleza, vamos clicar aqui ó, ó, você age em turnos, primeiro mova todos os sobreviventes, tá? Depois é a vez dos errantes, tá? Beleza? Não tenha pressa, pense bem, sobreviva, beleza galera? Olha, então tá aqui o Joel, tá gente, clica aqui ó, e tá nóis, beleza? Agora vai, agora vai, cara Eita, pega, eu nem sei como é que tá os comandos aqui, tá? Se tem algum comando, eu tô usando o mouse mesmo, tá? Foi? Vamos lá Eita, pega a doideira Mais um, mais um, mais um, vamos lá Não, já tá, ai caramba Acho que foi Estão prontos para o problema Turno dos errantes Os errantes se moveram Agora é a sua vez de agir, beleza galera? Ó, então aqui a gente vai pelo, pelo canto aqui ó Ó, ó, ó Já era, já era Agora para o próximo, tá galera? É jogo, olha Beleza? Ele mostra certinho aqui onde você vai, tá? Pronto Foi de base esse, tá? E esse aqui ele vai em linha reta Olha lá, ó, dá para ele estar colocando aqui ó, direto já para matar o zumbi Muito bom Vá até a saída para concluir a missão, tá? Ok Vamos lá, pegamos todos aí, hein? Olha aí, galera Beleza? Pode estar indo lá rápido Tem que levar todos, beleza, vamos lá Todos, todos para lá Sobrevivemos aí então, tá? Primeira horda de zumbi, né galera? Beleza? Olha aí ó, como é que tá o acampamento Que bagunça, está todo mundo morto É transformado, né? O acampamento é todo seu Se conseguir reconstruir, né? Talvez haja suprimentos por aí Que você possa aproveitar, tá? Construa um lote de fazenda Colete o suprimento, tá? Muito bom Não é seguro andar a pé lá fora Você vai precisar de um meio de transporte Use suprimentos para adquirir um carro de missão Vamos lá Ó, carro de missão, galera Porra, rapaz Muito bom Grátis Então tá Encontre Daryl perto da fogueira Olha aí ó Temos que voltar para Terminus Para Terminus, né? Consegui tirar vocês três Mas pode ter mais gente lá dentro Vocês vêm? Né ó Caminho para Terminus Volte a Terminus para procurar sobrevivência Acho que tava muito certo isso aqui Recompensa por conclusão, tá? Então vamos aceitar a missão aqui, galera Capítulo 1 lembrou um outro jogo Que tem do Daryl Só que é pra PC Tá? Ó, vamos lá então Olha aí ó Vamos ter que lutar para conseguir voltar Estão prontos Estão prontos Beleza? A estrada está infestada de errantes Vamos ter que ele fala por partes, né? Olha aí Até chegar no local lá Concluir aqui ó Siga os trilhos Carregue tudo que puder carregar Se frescura Escolher equipe Tá? Espera aí ó Siga ele Carregue tudo que puder Tem talento de líder Tá? Vamos estar utilizando Esse daqui ó 82 Titanos Tudo igual Olha isso daqui que eu não entendi o que ele faz Vamos ver aí se tem a Explicação, né galera? Não tem Não dá pra escolher, tá? Ele só não é equipe É equipe mesmo que a gente já tá, tá? A gente já foi Tô moscando aí, beleza? Vamos lá então Iniciar a missão E que era pra selecionar um deles, tá? Continuation Ah, agora sim veio a seleção Opa Nunca pensei que chegaria perto daquele lugar de novo Entendo É Abater errantes Mas matar é comer pessoas vivas Né? Concentração Esses errantes são perigosos Vamos acabar com eles Objetivo Chega a área dessa ilha indicada, né galera? Beleza E agora? Como é que a gente faz aqui neste caminho, né? O quem? Olha Nossa Olha isso daqui, cara Beleza galera? O negócio tá sinistro, hein? Será que a gente consegue tá Dando conta de todos eles aí? Vamos ver Vou colocar ele aqui, ó Pra eliminar ele Tá? Vamos ver Ó, o outro viu a gente Vou subir, eles vão andar Não, né? Agora vamos colocar esse daqui Pra fazer a eliminação desse daqui Pronto Perfeito E você A eliminação desse Vai ficar um lá Muito bom Muito bom Seu turno Vá até a saída, tá? Seu turno Será que a gente consegue tá fazendo isso aqui? Vamos lá Foi É isso Vamos embora então? Acabou? Vou ter mais alguém Dá pra coletar alguma coisa aqui Pelo concluir turno Acho que não tem mais nada Pelo mapa assim Que conclua em interagir Ó, dá pra gente tá interagindo Esse sobrevivente já usou Todas as ações deste turno Ah, galera Entendeu, ó Aqui, ó Se liga Um turno Investigar Tá? Aqui já foi Rápido Beleza? Aqui já não tem mais nada Então as coisinhas Vamos vasculhar isso daqui Pra ver se Ó, primeiro turno Vamos ver se vai Galera Dá pra gente ver Averiguar isso aqui Abrigo para todos Uma ova Me pergunto Quantos de nós Eles enganaram E devoraram Beleza? Tá O que foi que aconteceu ali? Apareceu Vá até a saída, tá? É Joel ali também Já era o turno dele Beleza? Vambora Acho que aqui A gente tem que ir embora Conseguimos chegar aí, tá? Será que Esse aqui Você usou Mova Não dá Tá, galera Pra gente ir Isso já usou Todas as ações Ih, rapaz Ficamos presos Então, hein, galera Será que Por aqui passa? Vamos ver Tem seu turno, né? Já foi? Concluir turno? Vamos ver Ah, vamos lá Ah, quando coloca Coloca em concluir Ele libera aí De novo Tá vendo? Já ficou sem um espaço Ali, ó O que é esse aqui? Dá pra averiguar Já foi, né? Tá ficando sem espaço Tá vendo? Legal Curti Só que eu tenho que ficar Mais esperto aí, né? Cadê? Use-os Para treinar Seus sobreviventes No acampamento Né? Olha aí, ó O que é isso? Você encontrou Várias caixas Durante a missão Ah, abre-as Ah, então a gente não precisa Tá É... Vamos ver aí, ó Toda essa A gente pode estar Abrindo O seu Bom, gostei São três tentativas Encontramos mais aí Tá, galera E duzentas latinhas De tomate Parece que você sabe O que está fazendo É nóis É claro Certo Vamos voltar para o acampamento Tá, galera Ah, eu curti o jogo, mano Curti E aí, mano Você está curtindo? Você ganhou pontos de experiência Suficientes para treinar Um sobrevivente Pontos para o acampamento Tá? Antes de começar a treinar Você precisa de mais espaço No acampamento Melhorar O conselho Desbloqueia mais terreno E mais edifícios Tá, galera? Vamos ver aqui, então Uma melhoria É... Tá Aprimorar Beleza Grátis Olha que sucesso, hein? Agora construa o campo de treino Tá, galera? Vamos lá Construções Campo de treino Adiciona aqui E grátis Beleza Comece a treinar o sobrevivente Tá, galera? Vamos lá Campo de treino Adicione Qual deles? Pode ser o Joel Primeiro treinar já? Vamos pelo primeiro aqui, né, galera? Joel Olha a cara de Jão É Treinar Treinar Promover Tá, tá ok Vamos lá Ah, então é assim que treina? Tá, galera? Olha só Deu segundos ali e tudo mais Tá, ele tá treinando? Não, não tô vendo você treinando não, meu irmão Dá pra mudar o nome dele, tá? A gente monta um... Um acampamento com sobreviventes aí, tá? Legal Treinar 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 Segundo Segundo Vamos lá Ah, agora sim Grátis Treino concluído Eita Tá profissional, menino, agora, né? Olha lá Bom trabalho Vocês estão muito bem Mas vou ficar por aqui mais um pouco Só pra me certificar Tome isso Vai te ajudar a seguir em frente, né, galera? Você vai ficar bem se continuar a treinar seu pessoal E a desenvolver seu acampamento Né? Ó, então bônus Receber É... Bônus de novato Ok Primeiro dia Já estamos cheios do ouro Beleza? Loja Grátis O que que é isso? Obtenha Tempo limitado Farcões Obtenha Clicando no botão abaixo Tá? Esse daqui Pacote Moedas Isso aqui Eu não sei o que é isso Tá, galera? É... Então só fecha, tá? Beleza? É... Isso aqui deve ser pra... Assistir o propagador Né? Treinar já? Será que dá, galera? Treinar já? Será que dá? Treinar Aprimoramento instantâneo Treinar Tá? Ó, 13 segundos Beleza? E o que mais que tá liberando aqui? Vamos ver os gráficos aí 60, tá ligado? Anúncios personalizados Idioma Tudo legal aqui, tá? Beleza? Missões A gente tem mais uma coisa aqui pra concluir Caminho A gente tem que concluir esse caminho aqui Sobrevivente Treinado Beleza Conseguimos treinar mais um então? Cara Acho que não dá mais não, né? Não dá Dá pra ter treinado dois só Tá? Espaços É... Bolsa de ferramentas O que são ferramentas? Tá? Ferramentas são itens de combate De uso único Que ajudam o seu sobreviver Algumas ferramentas curam E outras tiram errantes Do seu caminho Usas... Olha que legal Todas as ferramentas estão disponíveis Para ajudá-lo em uma situação Basta abrir a bolsa de ferramentas No seu turno E mandar ver, ó Pode ser recebidas em eventos Sazonais e outras ocasiões Mas também pode ser compradas Com ouro Né? Olha aí, galera A gente não tem nenhuma dessas, tá? Nenhuma Como é que clica aqui pra... É tokens, tá? Beleza Vamos vasculhar aqui A loja A gente já viu, né? Não tem mais... Tem mais coisas pra cá, ó Que legal, né, mano? Ter os personagens aí do jogo Grátis Grátis é isso aqui, tá? É... Fecha Esse do carrinho aqui Obtenha farcões, tá? Live... Ah! Agora entendi, tá? Pra assistir um Braga Nets aqui Não, eu quero não Não, vamos clicar pra ver, tá? Oferta especial de um dia R$ 39,00 Vamos clicar aqui pra ver Vamos esperar aí concluir Galera Apareceu isso daqui, tá? Abra The Walking Dead Tá? Não sei o que é isso aqui, não Acho que é pra logar Eu não vou logar nisso daqui, não Tá, galera? Depois eu vejo Mas dá pra ganhar aqui, tá? É... Algumas coisinhas aí Vamos voltar para o jogo aqui Beleza? Vamos fazer mais uma missão Cadê? A gente tem 6 de energia ainda, tá? Então, por enquanto Sobreviventes Pouso, edifícios Isso aqui é o quê? Receber, tá, galera? Olha lá Temos coisas aqui, ó Conquista Entendeu? Conquista do Google Play Ah, isso aqui é do Google Play Legal Abre conquista ali na Google, hein, cara? Copiar código do jogador Cara, isso aqui serve até pra adicionar amigos, hein? Hum, hum Legal, hein? E aí, galera? Bora jogar, mano? O que vocês acham? Ó, recompensas da missão Coisa boa, hein? Iniciar a missão Beleza? Olha aí, mano Continuar, né? Continuar Beleza? Dependendo, hein, mano? Deixa o likezão, galera Pra todos os objetos interativos brilham Passe o dedo de um sobrevivente até eles para vasculhar, tá? Beleza? Olha aí, galera Então vamos... A gente pode estar vasculhando Aí, ó Ó o torno Será que o zumbi vai ver a gente? Vou colocar esse aqui pra vasculhar esse galpão Beleza? Ó, ganhamos uma coisa aqui Este daqui, galera Vou colocar pra matar esse zumbi Olha que legal a câmera agora Este daqui, galera É... Ele já tá próximo Vou colocar ele pra matar esse Ó, os BD já viu a gente Ele vai avançar um turno Atacou a gente, cara Olha só Que malandrinho Beleza? Tá Este aqui eu vou colocar Pra vasculhar o caixote Certo? Este aqui Ele vai bater de frente com esse zumbi aqui Muito bom Gostei, tá? Acerto crítico Acabou a chance dele Este aqui eu vou colocar Pra abrir esse galpão Foi? Ah, graças a Deus Algumas ações militares Beleza? Ótimo Isso vai dar por algum tempo Continua avançar Tá? Vitória Ganhamos, tá, galera? Inimigos abatidos 3 Ganhamos as graças Caraca, bem legal Eu pensei que o joguinho Ele ia ser Bem, bem tipo Simplesinho Ele é um simples Bem legal Ó, 160 Será que ganha Alguma outra coisa? O que tem que ser? Ah, ganhou um rádio ali, galera Um rádio Esse aí já tava Predestinado a vir Boa descoberta Podemos fazer uma convocação E atrair mais sobreviventes Você vai precisar Ter toda a ajuda Que encontrar Vamos levá-lo Para o acampamento Com a gente Né, ó Vamos continuar então, galera Cara, gostei do jogo Viu? Gostei A gente recebeu ali Conquista Que a gente desbloqueou aqui Quinta concluída Os farcões Os farcões são usados Para comprar itens Na feira do comerciante Peraí Vamos voltar aqui Para a base Tá, galera? Toque no rádio Para usá-lo Né, galera? Ó, então Temos o rádio Aqui agora Beleza? Temos mais uma chance Esse aqui de estar fazendo As missões de sobrevivência Pegamos mais coisas Tá? Galera, começou um vídeo inicial Mostrando o jogo aí Eu vou deixar Para estar É... Vamos ver agora Se vocês quiserem que eu traga Outra gameplay Deixa o like aí No vídeo, tá? Deixa o like aí Mais metralha O botão do like Deixa o seu comentário aí No vídeo aí Se vocês tiverem até agora A palavra-chave de hoje aí É fear, tá? É dedicação Fear The Walking Dead A palavra-chave aí Se vocês tiverem É fear No próximo vídeo Eu mando um salve aí Para você, né? O cardzinho vai estar aparecendo E deixe o seu comentário aí Também Eu quero É... O segundo vídeo Eu quero continuação Dessa gameplay, tá? Se eu ver que a galera Está curtindo aí E quiser que eu traga Mais conteúdo sobre este jogo Eu venho com mais conteúdos aí E brigadão, tá? Para você que assistiu até aqui É... Eu gostei, galera Eu ia até continuar ali Fazendo as missões ali Mas eu vou deixar já Para fazer Uma segunda parte do vídeo aí Beleza? Bem legal Curte mesmo, tá? Beleza? Tamo junto Um grande abraço E... Fui!